Sonhei com você Tocando no meu coração Distraí meu pensamento Pra sair com essa solidão Não existe mais segredo O reggae, todo reggae É no balanço da rede Olha o reggae Olha o reggae É no balanço do amor Olha o reggae Olha o reggae É no balanço do amor Sonhei com você Mais uma noite Tocando no meu coração Sonhei com você Mais uma noite Tocando no meu coração Distraí meu pensamento Pra sair com essa solidão Não existe mais segredo O reggae, todo reggae É no balanço da rede Olha o reggae E o Olha o reggae É no balanço do amor Olha o reggae E o Olha o reggae É no balanço do amor 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 Olha o reggae, é no balanço do amor O amor de ver o povo levantando a mão Eu vou dançando reggae nessa multidão O amor de ver o povo levantando a mão Eu vou dançando reggae nessa multidão Quero ver você de novo, corpo na canção Desse balanço que me leva e leva o coração Quero ver você de novo, corpo na canção Desse balanço que me leva e leva o coração Olha o reggae Olha o reggae, é no balanço do amor Olha o reggae Olha o reggae, é no balanço do amor Olha o reggae Olha o reggae, é no balanço do amor E aí